Oi gente, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no canal, gente. Hoje eu tô aqui num jardim que tem cada planta linda, gente. É o jardim da minha amiga Luísa, gente. Eu não vou mostrar pra vocês porque ela tem vergonha, né? E ó, gente, vou começar pra vocês aqui com essas exorias, né? Essa aqui não é da minha, ó. Ela é grande, ó. É da grande, gente. Olha como o pé fica grande, pessoal. Não é... parece vermelho, pessoal, mas é um rosa. É um rosa bem lindo, ó. Essa aqui dá pra ver que é rosa, né, pessoal, ó. E aí, gente, ó. Tem essas aqui também, as boninas, gente. Olha como é linda essa bonina. Gente, ela não abre, olha aqui, ó. Ela fica desse jeito mesmo, ó. Ela não se abre. Acho que lá na Dona Raimunda também tem essa, ó. E aí ela não se abre, gente, ó. Aí aqui tem essas aqui também. Que coisa lindinha. Parece a que tem lá em casa, né, ó. Aí também tem esse pezinho. Gente, vocês conhecem essa planta lá em casa? Eu tinha, ó. Mas eu não tô lembrada do nome dela, ó. Aí tem aqui, gente, essa daqui. Parece com o pieiro. Eu acho que não é um pieiro, não, mas... Mas ela é linda. Ela vira uma arvorezinha, pessoal. Gente, ela tem muita samabá. Gente, olha esse crota como é lindo. Lindo, lindo, lindo esse crota, ó. Aqui eu acho que não pega muito sol, não. Porque ele não tá muito com a cozinha dele, não, pessoal, ó. Eu acredito que ele ficou outra cor, ó. Aí aqui ela tem bonina. Isso aqui, gente, é uma orquídea. Eu não sei qual o nome dessa orquídea, mas é uma orquídea. É, gente, aqui é muito lindo. Gente, olha essa samabaia dela. Essa samabaia confete, gente. Essa samabaia dela tá linda demais, ó. Muito linda. Como é o nome dessa aqui? Eu não tô lembrada. É a Erika, né? É. É. Ó, gente, tem aqui a Erika Lilás. Ó, Luísa. Essa aqui é uma orquídea, né? Orquídea? É orquídea, né? É. É uma orquídea mesmo, pessoal. Tava em dúvida, mas é uma orquídea, ó. Aí tem aqui as boninas, ó. As boninas, já falei pra vocês, né, que ela pega em... Pega de sementezinha, gente, ó. Aí ela tem aqui a rosinha. Aí aqui é a Erika mesmo. A Erika Lilás. É Erika, Luísa. Aí tem aqui a outra samabaia confete, que tá linda. Vou levar um galinho. Gente, eu adoro samabaia, gente. Olha como tá linda a samabaia dela. Gente, olha, esse comigo ninguém pode, ó. Esse comigo ninguém pode aqui, gente, ó. Ele é a mãe daquele que me deu, né? Ó, ele é aquele que tem lá em casa, gente, ó. Mas tá lindo o dela, ó. Aí aqui tem um aglaonema, que tá linda também, pessoal, ó. Aí aqui tem outro comigo ninguém pode, ó. Aqui outro. Tá muito lindo. Aqui tem a aglaonema dela também, ó. Aí aqui... Isso aqui é uma... Eu não tô lembrada, não. Como é o nome dela? Hortência. É a Hortência, gente. Olha aqui. A Hortência é amarelinha. Tá linda. Lá na Dona Raimunda tem, ó. Aí aqui também eu não tô lembrada, gente, o nome dessa planta, mas ela é linda. Parece um veludo, ó. Sabe como é o nome dessa, Luísa? O nome dessa? Essa tá foi, Ana. Não sei, não. Mas é linda, ó. Aí parece um veludo, né? Bonita, né? Eu não sei o nome dela, gente, ó. Mas ela é muito linda. Tá cheia de pé, ó. Muito linda. Aí eu vou passar pra cá. Vou achar pra vocês aqui, gente, um pinheiro dela. Tá lindo o pinheiro, ó. Aí aqui tem as minhas exórias. Essa aqui é da branca, ó. Aí aqui tem outro cróton. Aí acho que aqui tem dois crótos. Tem dois crótos juntos, gente, ó. Olha aqui como é linda a folha desse cróton, né? Muito lindo, pessoal. Aí aqui tem mais boninha. Aí aqui eu não sei. É tipo uma espadinha, né, pessoal? Aí aqui tem uns pezinhos que ela plantou aqui que eu não sei de que é. Só pra vocês aqui. Gente, olha aqui esse camarão. Como é lindo, gente, ó. A folha desse camarão, a flor, é muito linda a flor desse camarão, né, ó. Muito linda aqui, ó. Aí tá aqui. Aí aqui não pega muito sol, não, né? Ela disse que aqui não pega muito sol, gente. Olha aí, fica linda, ó. A folha, a flor. A flor dele é linda, gente, ó. Aqui tem um pinheiro, gente. Eu sou apaixonada por pinheiro. Olha aqui que pinheiro lindo. Aí aqui tem essa palmeira leque, gente. Essa palmeira dela, leque, tá muito linda. Aqui tem essas bonitas. Olha, gente, olha que lindo. Parece, acho que é as margaridas, gente. Mas tá muito lindo, né, pessoal? Gente, eu vou passar pra cá, ó. Aí tem essa daqui. Eu não tô lembrado o nome, mas ela tá muito grande, pessoal. Olha aqui, que lindo. Eu acho que é uma peperonha. Eu não sei, pessoal. Vou pedir ela um galinho, gente, pra eu não estar plantando lá em casa também. Eu acho ela muito linda. Eu não sei se é uma peperonha. Se alguém souber o nome, me diz. Vão aí, tá bom? Aí tem aqui mais a Xória. Aí tem aqui outra comigo. Ninguém pode estar linda. Parece aquela que eu achei lá no lixo, pessoal. Muito linda, né? Aí aqui tem essa. Gente, olha que lindo. Parece um peludo. A folha dessa planta, ó. Olha a flor dela, como é linda, ó. Muito linda, né, pessoal? Gente, o jardim dela é tão lindo. É bem pequenininho, gente, aqui. Mas é muito linda as plantinhas dela, pessoal. Tá bom? Aí aqui tem a outra hortência. Linda, linda, linda. Vou pedir ela um galinho, pessoal, pra me levar. Aí aqui tem outra bonina, gente. Olha aqui a flor dessa bonina. Ô, bonina não, gente. Perdão. Esqueci. Olha aqui, que linda. A folha dela, gente. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tem a amarela, ó. Linda a amarela, pessoal. Olha. Bonina, né? Essa que é a bonina, pessoal. Olha aqui, gente. Que linda o tamanho. O pé de rosa dela, gente. Aqui o estômago que ela usa, gente. O adubo, né? É só o esterco de vaca, gente. Aqui onde a gente mora é mais o esterco de vaca. Tem, aliás, a espadinha de São Jorge dela. Tem essa que eu não sei o nome. Gente, olha o tamanho desse. Bonito. A flor dele é amarela, pessoal. Vocês vão dar pra vocês verem aí, ó. Aí aqui, gente, que lindinho. Vou pedir ela um pé, porque eu não tenho um dessa cor. É, ó. Vou pedir ela um pezinho. Gente, é o antúrio, gente. O tamanho desse antúrio. É o antúrio gigante, gente. Como tá lindo esse antúrio, né? Aí aqui temos aqui, gente. Olha essa. Esqueci também o nome. Aí ela tem mais samabaia, gente. Olha essa samabaia dela. Ela tá linda, gente. Lindas e bem cuidadas, né? E olha o tamanho, gente. Desse comigo ninguém pode. Lindo, lindo, lindo. Tá com as folhinhas queimadas. Acho que é porque tá pegando sol aqui. Mas essa samabaia, gente, tá linda demais. Ó. Gente, eu me invoquei com esse antúrio. Gente, esse antúrio é lindo demais, pessoal. Aí aqui tem o cróton. Eu tinha esse cróton, pessoal, mas acabou morrendo o bichinho. Olha o dela como tá lindo, gente. Aí aqui, pessoal, ó. Esse, essa... Essa aqui, ó. Essa aqui é aquela que eu tenho lá em casa, gente. Ó, o que eu levei. Foi ela que me deu galhinho, né? Gente, olha esse. Cróton. A folha dele é diferente desse, pessoal, ó. Né? Aí, ó. Esse aqui, fala que me deu um galhinho. Gente, olha o tamanho dela. Que coisa linda é essa, pessoal. Olha a florzinha. Como eu falei pra vocês, como é linda a folha. A flor dessa é pícia. Gente do céu, que linda, né, ó. Muito linda mesmo, pessoal. Linda, 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 né, ó. Aí ela bota aqui, ó, gente, ó. Ele fica aqui nesse pé de limão, ó. Aí tem gente que diz que não pode molhar as folhas, né? Aqui ele pega a chuva. Tá vendo, ó? Aqui ele é na chuva, gente, direto. Tá, assim, um espetáculo de linda, né, ó. Aí aqui tem mais, ó. Essa aqui é as Ixórias, Ixórias, né, pessoal? Ixórias gigantes, ó. Tá muito linda, tá certo? Aqui eu conheço como Ixórias gigantes, né? Aí aqui, ó. Tem mais tapete de rainha. Aí tem essa daqui também, ela planta no chão, pessoal, olha. Também fica muito bom, né? No chão, bonito, né? Aí aqui tem um pezinho de hortelã. O quintal dela, gente, é muito lindo, né? É pequenininho, mas cheio de coisas lindas, né, pessoal? O jardim muito lindo, muito aconchegante, gente. Essa pícia também é diferente, gente. Olha aqui. Essa aqui eu não tenho, pessoal, ó. Quando tiver maiorzinha, ela só tem essa... Essa coiazinha aqui, pessoal. Quando tiver maior, eu vou pedir ela um galinho. Gente, mas eu amei a folha desse... Desse coleus. Eu sempre chamo muscular de coleus, né, pessoal? Mas é assim mesmo, pessoal. Quando a gente vai gravar, a gente esquece, né? Mas, gente, eu fiquei impressionada que esse... Mantura aqui, gente, é muito grande, né? Olha aqui, gente. Pois é, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui na casa da minha amiga Luiz, né? Como eu falei pra vocês, vou estar gravando, gente. Na casa aí das amigas, das inscritas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença de cada um de vocês que estão aqui comigo. Meu, muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, tá bom? Gente, olha aqui como tá lindinho. Ah, é... O Zedola, pessoal, mas não é não. Espadinha de São Jorge ali, né, gente? É assim mesmo, quando eu vou gravar, eu sempre vejo outra coisa aí. Pego, mudo o rumo, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Quem não for inscrito é te convidar a se inscrever. Tô aqui na casa da minha amiga Luísa, tá bom? Ela não quis aparecer porque ela não gosta de aparecer. Então, eu respeito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!